E eu queria contar um pouco também de como que isso aconteceu para mim. Nós falamos há dois encontros atrás sobre aquela situação da minha mãe em que ela me agrediu, digamos assim, quebrando uma coisa que era importante para mim. Então, é como que o texto coloca aqui com bastante clareza, é importante que a gente perceba essas agressões que nós recebemos dessas pessoas grandes e não deixemos que essas agressões sejam, digamos assim, manipuladas pela sensação de que mas eu tenho um lugar para morar, eu tenho um prato de comida, ah, eu tenho um lugar seguro para estar, ah, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que aquela dor aconteceu, né? E o fato dessa dor ter acontecido a mim me levou para um lugar onde eu sempre, de alguma forma, até hoje eu tenho que me policiar. Toda vez que eu conheço uma pessoa nova, toda vez que eu tenho, que eu, por exemplo, acabei de vender o meu carro velho, toda vez que eu faço alguma coisa importante, eu desconfio. Por que que eu desconfio? Porque eu aprendi que confiar não é seguro. Então, toda vez que eu vejo essa situação onde eu posso perder alguma coisa, eu fico com, eu ligo meus sinais de alerta. O que que são esses sinais de alerta? O fruto da raiva de não ser considerado. O fruto da raiva de querer ser quem eu era e não ser permitido. Então, é importante perceber que esse processo, essa parte do processo, ela ataca cruelmente a formação do nosso senso de self, o senso de eu mesmo, que nós estudamos nesse mesmo livro, alguns capítulos atrás, lá no início do capítulo 3, ou no capítulo 2, não me lembro exatamente. Mas o senso de self é a base da personalidade. E é essa base que você vai arrastar para o resto da sua vida. Ah, mas tem algum problema nisso? Claro que tem. Para mim é muito difícil confiar nas pessoas. Antes de nós começarmos aqui a live, a gente estava falando sobre amizades. E eu tenho grandes colegas, tenho muitos colegas, muita sensação de bando, mas eu tenho pouquíssimos amigos. Por que eu tenho pouquíssimos amigos? Porque eu tenho um grau muito grande de falta de confiança. Por que eu tenho um grau muito grande de falta de confiança? Porque, de alguma maneira, eu tive uma sensação muito clara durante a infância de que o que eu era não era aceito pelas figuras que, de alguma maneira, eram as figuras mais importantes da minha existência naquele momento. Eram as figuras que me mostravam o mundo do jeito que deveria ser. Porque eu também não sabia que mundo era esse. E, como eu falei para vocês, eu me criava as situações nas enciclopédias. Então, através desse processo externo, eu ia me balizando. E cada vez que eu me balizava nesse processo externo, mais eu desconfiava. E, portanto, o meu processo, o meu desenvolvimento foi baseado na desconfiança. E, portanto, junto com essa desconfiança, vinha uma raiva de não ser percebido como a pessoa que eu era. E não poder expressar isso. Porque toda vez que eu expressava isso, eu era claramente reprimido. E, portanto, eu era não sendo. Ou seja, eu era aquela criança que, de alguma maneira, tinha um local na casa onde era meu. Era a minha escrivaninhazinha, era uma mesinha de madeira que o meu avô fez, que eu usava para estudar. Ela não era nem minha. Só para ter noção, ela ficava dentro do quarto da minha mãe. O meu avô, na verdade, fez para a minha mãe. E eu usava aquela mesa para estudar. Era a única mesa que a gente tinha. Então, é como que se naquele lugar que não era meu, eu tinha o lugar que era meu. E ali eu percebia cada vez mais que eu não podia ser quem eu era. e que eu tinha que ser o que eu não era. E, portanto, todas essas confusões, todas essas dificuldades foram sendo, de alguma forma, amalgamadas, foram moldadas de uma maneira tosca, que fez com que aquela criança se tornasse um adulto que dissesse este lugar, esse lugar chamado lar, não é seguro. E, portanto, eu tenho que cair fora o mais rápido possível. Aos 13 anos, como eu já falei para alguns de vocês, aos 13 anos eu comecei a trabalhar e ganhar algum dinheiro, aos 22 anos eu estava na rua. Já estava com o meu trabalho começando. Então, é como que se, de alguma maneira, eu tivesse que procurar inseguranças, porque as que eu deveria ter como segurança eram muito inseguras. Some-se a isso uma dificuldade, que eu não vou querer me alongar muito, que a gente pode talvez falar de uma outra vez, mas a minha dificuldade de alimentação. eu sou vegetariano desde sempre. Eu não consigo o cheiro da carne, eu não consigo aceitar o cheiro da carne. Eu não consigo aceitar o cheiro do peixe. Eles, para mim, são desconfortáveis. Então, quando eu falava isso, eu era ovelha negra. Eu preferia não falar, mas eu também não conseguia comer. Então, quando o meu pai, por exemplo, dentro das pouquíssimas vezes que ele fez alguma comida lá, ele adorava fazer o tal do bacalhau da Semana Santa. Aquele cheiro era de tamanho desconforto para mim, naquela casa, que eu tinha que me arriscar ir para a rua, onde eu não tinha grandes amigos, para não ter que me submeter a cheirar aquilo durante quatro, cinco horas seguidas. Então, é importante a gente perceber, e isso não é uma vitimização, é apenas um relato, porque, graças a Deus, eu consegui resolver a maior parte disso tudo, sobrou algumas rebarbas, mas, é importante perceber de que o nosso trabalho não é consertar nada, o nosso trabalho é perceber o dano, como o Tista falou, lamentar esse dano, e se autorizar a não evadir-se das causas para que eu possa entender os processos e começar a maneira, ou começar o caminho de fazer diferente. Então, hoje, nesse trabalho de hoje, o que nós temos que fazer é essa revisão interna, é continuar, na verdade, porque nós começamos essa revisão interna no encontro anterior, mas nós precisamos continuar esse encontro percebendo como que eu não fui aceito com a minha singularidade, como que eu fui desconsiderado no que eu mais intrinsecamente me situava como sendo uma criatura do mundo, com todos os poucos entendimentos que eu tinha na época sobre o que seria ser isto. Mas é importante que a gente perceba de que eu tinha direito de não gostar do padre lá da igreja, aquele cara era um chato, eu tinha direito de gostar, e eu, no entanto, tinha que ir lá, porque eu tive que fazer a tal da primeira comunhão, aquelas coisas todas. Eu fiz, mas aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque aquele cara era um chato. Então, é importante perceber de que o discurso que é trazido dentro da família, dentro das situações, não bate com o mais intrínseco das crianças. E uma parte disso é erro infantil, a outra parte é erro adulto. E nós precisamos perceber e aprender aonde que esse erro está situado. porque se nós não olharmos para esse erro, nós caímos no que o Freud chamou de erro de atribuição. E esse erro de atribuição funciona dos dois lados. Ou eu alivio a culpa dos pais, ou eu imputo uma culpa exagerada sobre mim. Mas o erro é o mesmo. Então, o convite é esse, é perceber aonde que vocês, de alguma maneira, na procura de ser quem vocês eram, perceberam de que o que vocês eram não era muito adequado. E perceberem como que essa perda de adequação foi lidada, foi percebida, foi tolerada, foi, vamos dizer assim, aceita pela família que vocês estavam inseridos. E também pelas suas, pela escola, pelos amiguinhos, pelas coisas da vida. porque tudo isso traz informações valiosíssimas. E eu tive que olhar para isso e perceber a minha personalidade raivosa e ter que olhar para essa raiva e colocar ela no lugar certo e me tornar essa pessoa dócil, essa pessoa mais calma, essa pessoa mais bondosa e mais compassiva que eu me tornei hoje. A duras penas. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Não esse trabalho, que esse é o meu trabalho. Mas vocês precisam começar a descobrir pistas para o trabalho de vocês. que se diz